Tão bem? Fiquei feliz! Tão bem? Fiquei feliz! Tão bem? 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 Tá abaixo aqui Peraí que eu vou sair e entrar de novo Tá bom Oi Consegue me ouvir melhor? Milena Obrigada mãe Tudo bom Milena? Saudades de vocês Já vai começar a nossa aulinha Só tá aguardando mais uma coleguinha Só mais um pouquinho Maria Clara Só mais um pouquinho Só um tiquinho assim Um tiquinho Você vai lá sem aula Não vou deixar assim É rapidinho Rápido 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 Obrigado. Obrigado. Princesas, vamos começar a nossa aulinha? Vamos. Vamos começar fazendo nossa oração, né? Para Papai do Céu abençoar a nossa tarde. Vamos, vamos Maria Clara. Papai do Céu, abençoe a nossa aulinha, abençoe nossos familiares e que nós tenhamos uma aula, uma tarde abençoada. Amém. Oi, Laurinha. Tudo bom, Laurinha? Tudo bom, Laurinha? Saudade de você, Laurinha. Vamos começar a nossa aula? Sim. Então, vamos cantar o Boa Tarde? Vamos. Vamos cantar. Isso, vamos lá, Isabela. Vamos cantar Boa Tarde do Tio Sérgio, porque hoje é Tio Sérgio. Boa Tarde, Boa Tarde, Boa Tarde, Boa Tarde pra você. Que a paz de Deus que eu te cuesteja. Boa Tarde pra você. Isabela, você tá animada hoje, Isabela? Tô gostando, hein? Milena, vamos animar. Cadê a animação, Maria Clara? Laurinha. Ah, vamos cantar aquela música também que eu gosto. Se você está contente, dê risada. Vamos cantar também, turminha. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, bate o pé. Olha, eu lembrei que nós, essa semana, tivemos uma visita de quem? Do amigo elefante. Não foi, princesa? Então, a tia Jô ensinou a música do elefante. A tia Rafa canta um pouquinho diferente, mas quero todo mundo fazendo o gesto com animação. O elefante queria voar, a mosca disse, você vai cair. O elefante tem moço, voou, voou, voou e caiu, tipo um. Ó, vou cantar outra musiquinha, hein? Quero ver todo mundo dançando, hein? A baleia, a baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tipo um suar, lembrou? Tipo um suar, tipo um suar. Colocou a mãozinha pra trás. Onde está a minha mão? Está ali, está aqui. Onde está a outra mão? Está aqui, está aqui. Como vai você? Eu vou embora. Eu já vou embora. E eu vou também. Jacaré mora na lagoa, vive sempre uma vida boa, até parece que ele está dormindo. É mentira, ele está fingindo. Vamos ficar de olho em pé. Vamos ficar de olho em pé. Tomem cuidado com o Jacaré. Tomem cuidado com o Jacaré. Ah, gostei, hein? Olha, hoje nós temos a aulinha do tio Sérgio. Então, daqui a pouco, vamos preparar nossos instrumentos. Mas, primeiro, nós vamos fazer uma atividade. Vamos pedir a mamãe, as famílias, o papai, a irmã, quem estiver ajudando pra pegar o livrinho, por favor. Ah, o livrinho. E vou pedir, a tia está pedindo pra abrir na página 12. Ótimo, Isabela. Ótimo, Maria Clara. Ótimo, Milena. A Laurinha pegou o seu? Peraí, gente, não vai pegar. Ah, então tá bom. Ótimo, ó. O dia é livro ou é livro? É o livro, a página 12. É essa página aqui, ó. Ótimo, ó. Página 12, mãe. Página 12. Boa tarde, mãe. Página 12. Ótimo. 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 Página 12. Página 12. Página 12. Que, às vezes, pode falhar. Tá. Página 12. Página 12. Vamos olhar aqui pra tia. A tia vai falar uma coisa importante agora. Vamos relembrar a vogalzinha E maiúscula. Lembra que a tia Jô apresentou ontem que a letra, que a vogalzinha E, ela, quando ela vai sair, ela coloca uma roupinha nova. Olha aqui, a letrinha E maiúscula. Mas hoje, no livrinho, nós vamos exercitar essa letrinha E, ó. A letrinha E maiúscula. Com bastante capricho, nós vamos cumprir um pontilhadinho, ó, da letrinha E. Olha o movimento. Desceu, puxou, ó, puxou pro ladinho e novamente. Oi, amor. Melhorou? Não dá prazer, não. Não? Vê se tá conseguindo agora. Tá. Peraí. Melhorou? Melhorou? Então, ó, essa aqui é a letrinha E maiúscula, que vocês vão fazer no livrinho hoje. Então, olha o movimento, ó. Desceu, puxou pro ladinho, de novo no meio e de novo em cima. Vamos lá? Enquanto vocês estão fazendo essa atividade, a tia vai dar a mesma atividade para os coleguinhas na sala. Já volto. Laura, vai ser o que a gente tá fazendo com você. Laura, é... Depois você vem com a turma de risco. Laura, é... É... Depois você vem com a turma de risco. Desce, faz um trato, faz um meio e vai de cima. Não tem nada de ar aqui, não. Presta atenção. Agora eu esqueci. Isso! Isso! Aqui agora, vai. Deixa eu ver, vai. Vai. Deixa eu ver, Laura. Aqui, você tem que fazer isso. Laura, vai assim, aqui em cima. No meio. Agora aqui. Aqui no meio. Isso. Puxa o traço pra baixo. Não, não. Está bem. Puxa o traço pra baixo. E aí E aí E aí Olá meus amores Como estão aí? Hum, parabéns Maria Clara Beijo Milena Deixa eu te ver Hum, parabéns Adorei o capricho hein Terminou Lominha Cadê? Deixa eu te ver Parabéns Adorei Parabéns Isabela Ficou ótimo Agora a tia vai pedir a ajuda das mamães Para colocar na página seguinte Que é a página 13 Ó Colocaram? Colocou a Maria Clara Então Nesse TVzinho Nós vamos Pintar As crianças Que começam com a letrinha E E maiúscula Essa aqui Eu quero que vocês olhem na folhinha E Identifiquem Qual São as crianças Que começam com a letrinha E maiúscula Vamos pedir agora a ajuda No nome Dá o familiar Ó Esse rapazinho aqui Essezinho de óculos Ó Ele se chama Emanuel Emanuel Vamos pintar o Emanuel Com capricho Ó Então vamos pintar o Emanuel Ó O Emanuel Começa com a letrinha E Aí a tia vai voltar Para falar Outra amiguinha aqui A tia agora vai falar Para o pessoalzinho da sala A coquinha da sala Pintem com bastante capricho Que a tia já volta Para falar O outro amiguinho Que nós vamos pintar E Ó Volta-feira Emanuel Qual é o outro? Começa O outro amiguinho O outro amiguinho Foi embora O outro amiguinho O outro amiguinho Foi embora O outro amiguinho O outro amiguinho O outro amiguinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já volta para falar o último coleguinha que nós vamos pintar. O que é isso? 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 Obrigado. Ai, o garotinho já tá pintado, a calça e a camisinha. Que letra é essa aqui da Ana? A. E aí? Como é que vai ser? Como estamos, princesas? Estou pintando. Ah, então tá bom. Já já vou falar a nossa última amiguinha pra ser pintada, hein? É outra amiguinha. Essa aqui, ó, é a Elisa. Ela também começa com a letrinha E maiúscula. Então, vamos pintar também a Elisa. Vamos pintar, ó, o Emanuel, o Enio e a Elisa. Quero ver quem vai pintar com bastante capricho. E aí? E aí? A. E aí? A. E aí? E aí? E aí? Princesas, enquanto vocês estão pintando A tia vai falar com a turminha aqui e já volta, tá? A tia vai falar com a turminha aqui e já volta, tá? A tia vai falar com a turminha aqui e já volta, tá? A tia vai falar com a turminha aqui e já volta, tá? Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago, vou usar os três estômagos. Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Eu vou fazer um estômago. Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Está pintando? Isso aí. Parabéns, hein, Milena? Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Eu vou fazer uma escolha aqui com esse estômago. Eu vou fazer uma escolha aqui com essa escolha aqui com essa escolha aqui. Eu tenho dois nomes. O que mais? É na linha. Não é para pintar? Isso é o quê? Isso é o que? Isso é hidroporto. Isso é hidroporto. Isso é hidroporto. Oi, Maria Clara. Ficou ótimo. Parabéns. Gostei muito do seu capricho. Gostei muito do seu capricho. Gostei muito do seu capricho. Deixa eu te ver. Aqui, irmão. Ih, amei. Acho que está faltando o cabelo de um amiguinho aí, que eu estou vendo. Não está faltando? Então, vamos pintar esse cabelo aí. Não, não. O que eu estou vendo? É muito que eu estou vendo, ó. A minha já aconteceu. O que eu estou vendo aqui? Não. O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui? O que eu estou vendo aqui? É, eu já mudei. Oi, Laurinha E agora? Já pintou? Sim, é assim Ah, ficou mais bonito, hein? Ó, amei Nada, tô lendo Obrigado 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 Oi, Isabela. Que capricho, hein? Ó, amei, ó. Joinha. Eu falei o que eu vou fazer. Então, vamos... Ó, parabéns, Isabela. Ficou ótimo. A tia agora vai pedir ajuda aos familiares para virar a página e colocar na página 14, a página seguinte. Isso! Todo mundo colocou na página isso, Isabela? Laurinha. Maria colocou? Maria Clara. Milena. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, a tia vai ler e vai apontar para cada figura. Nesse deverzinho aqui, nós vamos pintar a figura que começa com a letrinha E. Tem um amigo aqui que já teve na nossa sala, hein? Vamos lá. O elefante. É com a letrinha E? Filho. Sim. Então, nós vamos pintar o elefante. Mas, segura um pouquinho aí. Agora, do lado do elefante, que figura é essa aí? Vião. É o avião. O avião começa com a letrinha A. Não é para pintar. Que bichinho é esse aqui? Pequenininho aqui. Fala para a tia. É abelha. A abelha é com a letrinha A. Então, não é para pintar. E essa figura aqui? Alguém sabe me dizer o que é? A rara. É o api. É o api. Muito bem. O apito começa com a letrinha A. Não é para pintar. Esse bichinho aqui, qual é? A arara. Muito bom. A arara começa com a letrinha A. Não é para pintar também. E esse bichinho aqui, olha. É a Ema. A Ema. Fala, Patia. Ema. Começa com a letrinha A. Então, é para pintar a nossa amiga Ema. Então, vamos lembrar aqui. Quais são os bichinhos que nós podemos pintar? É o nosso amigo Elefante. Fala, Patia. Elefante. Que começa com a letrinha E. E a nossa amiguinha Ema. Então, vamos pintar, princesa. Vamos pintar com bastante capricho. Agora a tia vai ensinar o mesmo deverzinho para os nossos coleguinhas. Só um pouquinho. Vamos pintar com bastante capricho. Vamos pintar com bastante capricho. Este, o que vai entrar acompanhar com bastante capricho. Mãe, sabia que é rosa? 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 Como estamos, galerinha? Estão pintando? Então tá bom. Show, Isabela! Parabéns! Ótimo! Oi, Isabela, agora entrega o livrinho para a mãe ou para o papai. Deixa guardadinho que nós vamos já já preparar para lanchar. Parabéns, Milena! Ó, joinha! Cadê o seu, Laurinha? Parabéns, Laurinha! Adorei! Maria Clara ficou lindo! Adorei, ó! Parabéns! Então, agora nós vamos nos preparar para o lanchinho. Vão lavar as mãozinhas, arrumar o lanche, que a tia está esperando para fazer a oração. Tá bom? Estou aqui esperando. Vamos lá! Olá! Nós estamos a fazer a casa da cidade. A casa da cidade. Aqui! O que é a cidade? Eu vou botar aqui a soma. Minha... Não gostou. A minha... Quero que... Bidão. A gente está abriendo aqui. Minha... 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 Tchau. 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 Ela está colocando a minha perna. Ela está colocando uma perna. Boca para elas também. Boca para ela. Estou molindo a publicação. Olha, ela só está colocando na minha perna. Boca para ela. Vamos esperar, tá? Então, vamos ver aqui. O supe é gostoso. É de uva. Espera, esqueci de uva, mãe. Obrigado. Obrigado. A tia só está esperando as coleguinhas para fazer oração, tá bom? A tia só está esperando as coleguinhas para fazer oração, tá bom? A tia só está esperando as coleguinhas para fazer oração, tá bom? Para ficar fortinho e crescer, e crescer, não fale de boca cheia, que é falta de educação, mastigue de carinho, não joie de papel no chão. Vamos merendar, princesas? Vamos lanchar tudinho para ficar forte? Então, família, são duas e meia nesse momento. 14h30, quando for 15h para as 3h, 2h45, perdão, nós retornamos a nossa aulinha, tá bom? Ok. A tia vai agora dar o lanche para a turminha, e a tia já já está de volta. Não esqueçam de mim, hein? Eu quero depois saber quem lanchou tudinho, hein? 15h para as 3h, a tia já está de volta. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.